Música Último parto da revelação do ano, música pop 1995. Primeiro foi um susto, depois todo mundo entendeu que eles queriam mesmo era diversão e o som que lembrava a terrinha. Tomou conta da moçada. Como não poderia deixar de ser, já o veredito popular se manifesta imediatamente antes mesmo de que eu anuncie a revelação pop 95, Mamonas Assassinas. Música Música Voltar por uma mão choruda, não pude ir, Maria foi no meu lugar, depois de uma semana ela voltou para a carga. Música 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 Música